O Índio da Igreja que sai em Filadélfia, escreve Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre Eu sei as tuas obras, Filadélfia Eu sei a tua paciência, Filadélfia E se fugiu de ti, Filadélfia Uma porta aberta, tendo volta a força, Filadélfia Achei a minha palavra, Filadélfia Não ligaste o meu nome, Filadélfia Como eu te amo, Filadélfia Filadélfia, como eu te amo Escrevendo sem demora, guarda o que tens, para que não tomem tua coroa Você tem ouvido? Ouça Quem tem ouvido, ouça O que o Santo Espírito, vinges as igrejas Ao vencer eu parei, coluna do templo de meu Deus Eu sei a tua dobra, Filadélfia Eu sei a tua paciência, Filadélfia E se fugiu de ti, Filadélfia Uma porta aberta, tendo volta a força, Filadélfia Guardasse a minha palavra, Filadélfia E não negasse o meu nome, Filadélfia Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia E não nos cadeste, se microwave Como eu te amo, Filadélfia